Eu sou Humberto Amorim, não duvide disso, porque eu sou mesmo. Eu estou de volta e hoje é quinta-feira, olha só a descontração geral aqui no visual do apresentador, este apresentador que vos fala e logicamente da personalidade que eu trouxe aqui hoje. Ele aceitou o nosso convite e essa personalidade aqui é a incorporação real, totalmente autêntica da cultura do estado do Amazonas. É assim que eu o vejo, o meu olhar para ele vê tudo isso. E a coisa mais excelente para mim a respeito da originalidade do Céu do Braga é o seguinte, é que ele é o menino do interior que veio de lá para cá. Ele nasceu no interior, ele pegou a régua e o compasso da cultura lá no interior. E olha, quando eu digo interior, minha gente, você que me vê nesse momento em outros rincões do Brasil e do mundo, fique sabendo que para chegar na terra desse caboclo Céu do Braga, a gente leva de avião quatro horas, avião a jato. E se for de barco, eu não sei se eu vou exagerar, mas é mais de dez dias de barco para chegar lá na terra dele. O Céu do Braga vem lá de Tabatinga, Benjamin Constant, fica ali tudo naquela área, né, Céu? É, pertinho. O Céu do Braga vem ali das três fronteiras, não é isso? Três fronteiras. Do lugar onde a gente diz assim um para o outro, e isso aqui na Amazônia, gente, diz um para o outro. Vamos tomar um café ali na Colômbia, mas hoje à noite a gente vai apreciar ali uma cúmbia ali no Peru. Quer dizer, é um negócio fantástico a região de onde ele veio. E foi de lá que ele trouxe essa régua e compasso, veio para Manaus e ele vem aqui nos contar essa história. Resumindo o currículo do Céu do Braga, basta eu dizer, e ele vai esmiuçar isso para a gente, que ele nasceu para tudo o que ele é. E isso aqui resume o Céu do. O que ele disser aqui hoje e agora que ele é, ele nasceu para ser. Querem ver? Vamos iniciar essa entrevista, nessa quinta cultural com ele. Ele é que vai dizer o que ele é. Eu não estou aqui para isso. Mas eu sei que ele nasceu para ser tudo o que ele é. Vamos verificar isso? Bora, fica comigo. Você não vai se arrepender. Ele vai falar de coisas super interessantes. Ele vai fazer revelações aqui. Ele vai mostrar coisas para vocês que o queixo de vocês vai cair, como o meu caiu, do que ele me mostrou aqui. Vocês nem imaginam o que o Céu do vai revelar. Desculpa, ele não vai mostrar. Ele vai revelar para a gente coisas incríveis. Aqui, nessa areazinha aqui, tem revelações formidáveis para todos vocês. Então, vamos lá. Céu, primeiro, meu caboclo querido, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. A minha alegria, eu não preciso falar, a minha alegria, meu entusiasmo de receber. Eu acho que está na cara, né? Eu não posso nem esconder isso. E eu jamais faria isso. Seja bem-vindo à Hora do H, na Quinta Cultural, Céu do Braga. É, obrigado pelo convite. Com certeza você pode acreditar que é uma honra para mim também estar aqui. Eu reputo você como um dos melhores comunicadores desta terra, além da sua intelectualidade, do seu talento artístico, musical, dos melhores possíveis. É um grande parceiro meu também, de caminhada histórica, né? E aí, meu irmãozinho querido, essa história nos une nesta Quinta Cultural para mostrar aos seus espectadores, telespectadores, um pouquinho da nossa trajetória artística durante 38 anos. Para que você nasceu? Eu nasci para ser professor. Você nasceu para ser professor? Professor e o que atesta... E você descobriu isso como? Desde muito jovem? Com 17 anos eu comecei a dar aula. Com 27 anos eu fiz o concurso para o Banco da Amazônia, ou seja... Lá em Benjamin Costant. Naquela ocasião, o BASA pagaria para mim, que passei em primeiro lugar, fui primeiro convidado a... BASA é o Banco da Amazônia. A Amazônia. Eu ganharia oito vezes mais do que professor. No banco? No banco. Dezoito salários por ano. Eu perguntei se eu poderia dar aula à noite. O gerente disse que não, que era exclusividade do Banco de Guintal, não quero. A cidade inteira me chamou de doido, a minha família, claro... Os conterrâneos todos não gostaram disso. Porque naquela ocasião, um funcionário do BASA, do Banco da Amazônia, era uma autoridade financeira. E era status de sonar? Status, auto status, pô. E eu preferi continuar dando aula, ganhando oito vezes menos. Hoje, para mim, alegria, muita gente aqui em Manaus, em campos diversos de profissão, como a própria doutora Leila Sueli Gouveia José, que é dona do... com certeza de um dos melhores centros de oftalmologia de oftalmologia, é de Manaus, ela é reconhecida em nível nacional e já internacional. Foi uma das minhas alunas e presta para mim e para o meu grupo um atendimento. Nós temos um plano solidário, que eu chamo de plano afetivo. A doutora Leila atende a gente, a mim e a minha família e ao grupo e família de forma gratuita. Você continua lecionando? Você ainda é professor ou já chegou na hora da parada? Não, eu cheguei... Não é parada. A gente, formalmente, eu sou professor da Seduc, já chegou o meu tempo de estar aposentado. Você lecionou, então, a vida inteira, senhor? A vida inteira. Porque, às vezes, você, 20 anos direto na sala de aula, mas, por exemplo, a partir do momento que você chega com qualquer plateia, como fiz recentemente, numa plateia falando sobre o sino da Amazônia, para, inclusive, presente o Dom Giuliano, que é bispo lá de Parintins, fiz uma palestra para os presentes sobre o lado religioso do sino, do meu envolvimento com a igreja. Hoje eu tenho uma relação com a igreja católica bem interessante. Sou o compositor do hino Nossa Senhora da Amazônia, que, basicamente, foi o primeiro tijolo para a construção de uma igreja que hoje tem uma comunidade interessante ali na Ponta Negra. Então, eu faço parte disso. Então, toda vez que eu estou diante de uma plateia, para receber algumas falas minhas, eu continuo professor. E já fiz isso em vários lugares. E você também nasceu para quê? Tipo assim, depois das 18 horas, sendo o mais específico. Com 11 anos de idade, a irmã Joselina chegou na sala com um livro e disse assim... Irmã Sareseana? Irmã Capuchini. Capuchini. Disse assim, olha, hoje nós temos um desafio para vocês fazerem um poema na base da tradição nordestina que a gente vai dar o mote, ela é cearense, ainda está viva ainda, eu vou dar o mote, é Façamos o Bem Sem Repararmos Aqui. O melhor poema ganha este livro. E eu fiz o seguinte poema. Façamos o bem, mas bem feito. Bem faz ao coração. E este bem nascido do nosso peito vem de novo encher as nossas mãos. O bem suprime o mal. E o mal desfeito é como um adubo que fecunda o chão. É uma semente depositada, ajeito na cova. É trigo, depois pão. Bem razão tem quem diz e bem o cremos. Façamos o bem, se repararmos aqui. Foi o meu primeiro aplauso. Você tinha quantos anos? 11 anos de idade que você escreveu este poema. Isso. Aí... Você nasceu poeta, então. Você nasceu poeta também, Celso. Com certeza, com certeza. E aí, envolvido numa situação com alunos meus, vi que tinha chegado o momento de aproveitar o talento deles. Com três alunos meus, eu fundei o Raízes Cabocras. Passamos sete anos direto em... Foi assim que nasceu o grupo musical Raízes Cabocras. Depois nós... Lá em Benjamin Constant. Depois da minha experiência no Rio Grande do Sul, em 79 e 80, de ter conhecido lá o grupo Caberal, os serranos, vendo a tradição gaúcha que cantam os seus valores tradicionais, eu percebi que tinha muita coisa a fazer pela minha terra. Então já vim... Ah, teve um momento que você saiu de Benjamin e foi para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Aí você voltou já... Com a ideia embrionada de fazer um trabalho, de cantar. Olha só. Então isso foi em 79 e 80, voltei em 81. Em 81 eu fiquei sondando as pessoas e aí três alunos meus, que eu vi que tinha talento, os convidei e a gente ensaiava depois que eu dava aula de noite, dez e meia, onze horas da noite até uma da manhã, ensaiando os primeiros ensaios. E assim se formou... E em que músicas vocês ensaiavam? Até porque eu estou me referindo aqui à pegada do Raiz Caboclo, que eu conheci muito bem. É verdade. Vocês já ensaiavam aquelas músicas? Sim. O trabalho começou basicamente com três propostas. Primeiro, a música autoral, Cantando os Valores da Terra. A música com referências... Compostas por você. Por mim. O primeiro disco, basicamente, toda a música é minha lá. Com exceção de um, na época, um amigo nosso chamado Melvino de Jesus. Pai daquele músico Melvino também, o de Jesus. E aí, esse era o único que compôs Amazônia Brasil, né? Então, realmente a maioria das músicas da minha. Depois, já a partir do segundo, que eu fui compartilhando com outros membros do grupo, enfim, mas nasceu dessa forma também. Aí que eu percebi que tinha nascido com o talento também de compor música, a partir do Raiz dos Caboclos, né? Vocês ficaram quantos anos em Benjamin tocando e, quer dizer, solidificando a unidade do grupo? Quanto tempo? Sete anos, inclusive, durante cinco anos, esses sete anos lá, tocando de graça. E tocando naquela área ali, vários lugares. Só em eventos culturais, por exemplo. Já nasceu, o Raiz nasceu para cantar em eventos culturais. Eu também, na época, Humberto, já era secretário de educação. Da cidade? Da cidade. Do governo da cidade? Do governo da cidade. E aí, esse meu trabalho também reforçava o lado de quando chegava uma autoridade, um evento. Então, a gente já tinha. Com seis meses de formação, o grupo foi tocar no Rio Grande do Sul. Antes de tocar em Manaus, vocês tocaram em Porto Alegre. Em Porto Alegre, depois tocamos. Nós conhecemos Cláudio Santoro. Fiz agora uma parte para o Cláudio Santoro. Nos viu no Teatro Nacional, nos cumprimentou, disse que a gente tinha futuro. Tive a sorte de conhecê-lo em vida. Então, você já é Rio de Janeiro, então? Brasília. 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 O Cláudio Santoro, você conheceu em Brasília? Brasília. Ele era maestro lá. E aí, de lá, a gente saiu fazendo também outros shows pelo Nordeste. Já começava a circular. E até aí, nada de Manaus, né? Nada de Manaus. Nada de Manaus. Não. Vocês começaram, então, a brilhar lá por fora. Vocês brilharam de fora para dentro. Aí, com cinco anos, o amazonino pessoal, não foi verba do governo, com verba pessoal, ele bancou o nosso primeiro LP. Nós fomos para o Rio de Janeiro, pela EMAI Odeon, e lá nós gravamos o nosso primeiro LP. E esse primeiro LP foi quando... O amazonino que você se refere é o ex-governador amazonino Mendes, né? Isso, amazonino Mendes. Foi ele quem bancou de próprio bolso o primeiro disco do grupo Raiz Caboclo. Ele já me conhecia, porque quando eu vi lançar aqui um livro, meu primeiro livro aqui em Manaus, o Iomar... Isso em que ano, por favor? Em 86. Em 86. 86. 86. 86, é. Ele já... Aí, o Iomar Oliveira me conhecia... Mas em 86, vocês já tinham tocado em Manaus, já, né? Não. Ainda não. Até em 86, nada. Não. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. É, viemos tocar em Manaus já em 88. 88. O LP. Inclusive inaugurando... Olha que coisa, vocês gravaram primeiro o LP e depois é que fizeram shows aqui e já apresentando o LP também. É, apresentando o LP. Olha só. Por exemplo, nós inauguramos o Teatro dos Artistas, né? Naquele tempo o Sérgio... Sérgio Cardoso. Que era em todo empolgado, né? E o Wagner Mello nos colocou no palco de uma forma interessante, quase seminuza, rapaz. Aí... É mesmo? Conta essa história, Sérgio. O que que houve? Wagner Mello, rapaz. Eu todo acanhado, né? O Egberto já tinha, meu irmão já fazia a parte. Agora, os meninos quando chegaram em Manaus, foi também a primeira vez. Eles sempre viveram lá em Benjamin Costão, né? Não tinham vindo a Manaus. Não conheciam Manaus. Não. O certo é... Quando chegou sete anos, completou sete anos, aí os meninos me colocaram em cheque. Dizam assim, olha, a gente já tem um disco gravado. Nós estamos sete anos aqui em Benjamin Costão, sem mercado com o nosso próprio projeto, ou a gente vai embora ou o grupo se desfaz. Interessante. Aí eu falei, vocês têm coragem de passar fome em Manaus, porque esse tipo de música lá ninguém aceita. Se vocês toparem, eu deixo tudo aqui e a gente vai. Rapaz, eles toparam. Eu fui fazer isso para... Tu deu um susto nos caras, assim, nesse susto bravo mesmo. Aí eles toparam. E aí, Humberto, nós viemos na Semana da Pátria de 89 para Manaus com Marlas e Fugas. 89. Ficamos hospedados aqui no Japinho, no centro do treinamento Padre Anchieta. Sim. Tinha umas escolas, umas salas de aula ali em reforma. A gente ficou abrigado ali. Então, foi um início, assim, um pouco difícil. E aí a gente começou a andar pelas escolas. Vocês não tinham parentes em Manaus, Celdo? Nada? Tinha, eu tenho parentes em Manaus, mas parentes... Mas na época não havia, assim, uma grande ligação. Não, não. E tudo por parte da minha mãe, gente muito pobre, muito humilde, né, do ponto de vista financeiro. Mas eu já vim também com a transferência para trabalhar no Palácio do Governo com o Edir Conrado, primo do Amazonino, na subsecretaria de governo. Então, eu já vim com suporte para dar... De um ofício, né? Você já veio de um ofício aí para... E agora o voo foi solo mesmo, né? Então, vocês vieram em voo solo aí, sozinhos. Sozinhos. Na base do Vocês Terem Coragem de Passar Fome? Exatamente. Esse era o background aí, né? Aí, em pouco tempo, ocorria que nessa época, os músicos, muitas vezes, os nossos colegas, eles bebiam em serviço na questão do turismo. O turismo não queria mais contratar músico. Foi quando eu conheci o Silvio Barros. Silvio de Bagalhães Barros Terceiro. Segundo. Eu ia dizer o Terceiro, e você me corrigiu. Isso, o Silvio. Mas uma situação interessante. Eu conheci o Silvio em Tabatinga. Chegou lá o Malcolm Forbes. Sim, sim. O rei Constantino da Grécia. Atiu dois iates. Sim. E outros barões e etc. Fazendo uma visita por ali. O comandante da Marinha do Brasil, que já conhecia o nosso trabalho, mandou buscar a gente. Beija-me constantemente para fazer um dengo. O dengo a bordo lá para eles. A bordo, isso. O Silvio que coordenava essa questão. Isso mesmo. E aí foi quando o Silvio olhou para a gente. Rapaz, a gente jegue mesmo. Acabou com um violão tonante. Tonante. Aquela calcinha branca de mexicano. Pois é. Aquela camisa branca de mexicano. Pois é. Bem campesino. Bem campesino. Não era assim? Isso. Não era isso? Isso mesmo. Mas a gente estava vestido de uma forma muito humilde da moda da região. Claro, claro. Ele olhou e desconfiou. Disse assim, olha, rapaz, o pessoal está muito ocupado. Nós estamos quase de saída. Então, toma aqui 500 dólares para vocês. Pagar a viagem de vocês e tal. E a gente... Isso, o Silvio. O Silvio. O Silvio, tá. Aí eu falei... O pai era o seguinte. Nós estamos aqui a convite do comandante da Marinha do Brasil. Nós não viemos aqui por dinheiro. Não. A questão é outra. A questão é cultural. Nós representamos a cultura musical da tríplice fronteira. E eu acho que é oportuno a gente fazer uma demonstração disso para essas autoridades. Que bacana. Aí o guia, o prático, que estava dizendo assim, Silvio, por que ele não toque lá naquele outro, e antes que estava o rei da Grécia. Aí ele pegou o rádio e ligou para lá e disse assim, olha, vocês têm meia hora. Porque daqui meia hora a gente larga. Aí nós fomos. Humberto, quando nós começamos a tocar, começou a chegar a gente, chegou. Estava o rei Constantino e a rainha Queen, a rainha, né, Anne Maria. Começou a chegar o pessoal, começaram a gostar. Nós tocamos duas horas e meia. E vocês só tinham meia hora originalmente. Esse fato... Quer dizer, aquele velho e maravilhoso acontecimento de que a plateia diz negativo. Deixa os meninos aí, né. E depois, com isso, o Silvio recebeu reclamação do outro navio, que estava o Forbes. O Forbes. Malcolm Forbes. Malcolm Forbes. E era o dono da revista Forbes. Exatamente. Aí, ele recebeu reclamação do outro navio, porque ele não tinha levado a gente lá. Exato. Aí, a partir daí, o Silvio contratava a gente. A gente vinha para Manaus de Benjamin Constant para tocar em evento para o Silvio. É assim que a coisa começou. Começou. Então, a gente já veio com a base, com o suporte turístico através do Silvio, que depois nos tornávamos grandes amigos. Seldo, então, deixa eu te falar uma coisa e falar para todos vocês. Eu fui um dos tradutores do Malcolm Forbes, aqui na região de Manaus, Janauacá, Mamuri e Janauari. Muito bem. Por que eu estou te dizendo isso? É porque eu era diretor do Emantur junto com o Silvio. Eu era diretor de turismo e divulgação e ele era o diretor administrativo da Emantur. Emantur. Emantur, não é isso? Emantur, exatamente. E quem me apresentou para você e você não lembra, foi o Silvio Barros, que me apresentou para ele, porque o Silvio foi com o Malcolm lá para essa região e quando o Malcolm chegou aqui em Manaus, quem tratou com ele fui eu, o Silvio e o Ítalo Bianco. Você lembra que era presidente da Emantur, era o nosso querido e saudoso amigo Ítalo Bianco, e eu era da diretoria. Eu, o Silvio e o Ítalo Bianco e o Fernando Demasi. Lembra do Fernando Demasi? Lembro. Era o homem que cuidava da grana lá da gente. É verdade. E vou dizer uma coisa para você, é isso mesmo. Nessa época você então pintou, pintou aqui em Manaus. Agora eu quero que você diga para todo mundo, que eu já contei essa história para muita gente, e tem gente que não acredita. Olha para mim assim desconfiado, sabe os caboclos quando desconfiam? Eu fui para Nova York, eu fui para Washington DC com o grupo Raízes Caboclas e vi você se apresentando em Nova York e em Washington DC. É mentira ou é verdade? Verdade. Olha aí para quem não acredita quando eu conto, está vendo? Me conta dessa... Agora eu tenho que dizer uma coisa para os ouvintes, eu tenho que dizer isso para vocês. O grupo Raízes Caboclas, minha gente, isso foi em 93 que nós fomos para os Estados Unidos. Eu, o Celdo e o grupo Raízes Caboclas, eu um grupo, inauguramos o Museu Nacional em Washington em Washington DC, no Salão Amazônia, no National Zoo, e depois fomos para Nova York, nós apresentamos no Hotel Doral, correto? O Celdo Braga e o grupo Raízes Caboclas, minha gente, que fique registrado isso, foi o primeiro grupo musical puramente regional a se apresentar no exterior. Foi o grupo Raízes Caboclas. Antes do grupo Raízes Caboclas, nenhum grupo do Estado do Amazonas tinha se apresentado no exterior. Conta a história dessa viagem para a gente. Porque agora o pessoal não tem como não acreditar. Conta, Celdo. É uma coisa interessante, inclusive isso foi motivo de muito riso no Teatro Amazonas. Tem muita história engraçada por aí. Eu nunca tinha, nós ficamos em Washington hospedados no Renas Hotel. O Senhor Hotel. O Senhor Hotel. O Senhor Hotel. E lá, quando a gente chegou, nós deram um cartão, né? Então, nesse cartão, aí tu sabia para que era o cartão? Eu nunca tinha visto na minha vida. Não. Então já foi uma dificuldade abrir a porta, né? O cartão naquela época não tinha no Brasil. Não tinha. Era a chave na porta, que agora é comum em todo o Brasil. Mas naquela época não tinha isso aqui. Aí na hora de tomar banho não tinha torneira. E agora, como é que, meu Deus do céu, será que é por aqui? Passava a mão. Passava a mão e ligava. Não era isso? E o menino lá. Aí teve um... A gente descobriu, a gente descobriu para encher a banheira. A banheira. Aí como a gente leva sempre cuia como adereço, né? E para usar como instrumento também lá no grupo. Tinha umas cuia lá. De repente, né? Estava a gente lá tomando banho de cuia em Washington. Agora, eu endosso isso, é verdade. Agora, tem uma outra coisa que eu preciso contar sobre essa agenda. Quando nós aterrissamos em Washington, em si, começou a nevar. Você lembra? Isso, é verdade. Nós aterrissamos, aí está nevando. E quando o avião estava taxiando, a neve caindo, os meninos ficaram doidos. E ficaram abismados com a neve. E quando nós chegamos na alfândega, foi um trabalho imenso segurados. Porque eles queriam lá fora tirar foto, que a neve estava caindo. E da ida para o hotel, a neve caindo. Foi maravilhoso aquela descoberta, não foi? É, essa ideia, né, sempre do colonizado, muito mais a gente é do interior, né? Aquela importância toda dos Estados Unidos, a gente ali, de alguma forma, muito interessante, representando o nosso Estado, né? Então, há... Vocês tocaram na embaixada brasileira? Tocamos. Porque era o Rubens e Cúpero. Era o embaixador, não é isso? Naquele dia? Inclusive, nós conhecemos uma senhora fantástica, que fez, assim, toda uma avaliação espiritual da nossa presença lá, interessantíssima, chamada Lídia. Uma senhora com 76 anos, disse coisas interessantes para a gente. Olha só. De forma, Humberto, que a gente realmente começou dando passos largos... E acabaram indo para os Estados Unidos. Agora, Celdo, na volta dos Estados Unidos, eu percebi que vocês se fixaram aqui, né? Me conta a história do grupo aqui em Manaus. E chega até a dizer para a gente o que é que houve que, de repente, o grupo, cada membro tomou o seu caminho. É natural esse desmembramento das bandas, como acontece com todas as bandas? É, é assim. E, primeiro, a gente, naquela ocasião, a gente ocupou um espaço que não tinha aqui. Foi, é verdade. Essa representatividade cultural. Tanto é que nós somos o primeiro a colocar uma cunhã-poranga no palco do Teatro Amazônia, Daniela Sayag. Só que o formato era diferente. Ela dançava uma música representando as cunhã-porangas de Parintese e saía. Depois virou moda colocar cunhã-poranga, mas passando o show todo, fazendo exibições eróticas, quase que afinação erótica, enfim. Sim. A Daniela, ela passeou no palco, na verdade, enquanto vocês tocavam e ela desaparecia de repente. Acho que isso. É isso mesmo. E acabou-se. Muito bem. Então, a gente ocupou um espaço tão importante. Foi um momento que também recuperaram ali, fizeram uma recuperação do Teatro Amazonas. E nós reinauguramos o Teatro Amazonas com a sonora, a composição. Que ele era cinza e voltou a ser rosa. Foi isso? Isso. Com o Amazonino de novo. Com o Amazonino, sim. Aí nós ocupamos um palco com um espetáculo musical. Então, já não era um show. E que já foi a primeira vez, o primeiro espetáculo do grupo. Do grupo. O espetáculo oficial. Oficial. O espetáculo oficial. Isso. A gente tinha tocado já no Teatro dos Artistas, com o Wagner Mello. Mas o palco principal do Amazonas é o Teatro Amazonas. E nós o ocupamos com muita alegria. Chegou o momento da gente fazer duas sessões lotadas no Teatro Amazonas. E o povo querendo. Duas sessões seguidas. Seguidas. Na mesma noite. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Lindo. Isso. E aí, isso, por exemplo, começou a... Por exemplo, raramente um artista que tem músicas que ficam na referência. Inclusive, é interessante destacar, para mim, que é um marco na nossa história musical. A Rede Amazônica fez uma enquete para saber que músicas tinha a cara de Manaus, que representava Manaus. E foram escolhidas seis músicas. Duas, minha, inclusive da minha autoria, do Raízes Caboclas. Duas de Parantins. Uma do Chico da Silva. E outra do Tic-Tic-Tac. Daquele grupo aí, que foi para a França, tudo lá. Zezinho Corrêa, né? Zezinho Corrêa. É. Isso. E duas... Então, seria de... Coloquei Benjamin Constant, duas de Manaus, Porto de Lenha e... Do Torrinho, né? Do Torrinho. Deixe-me o saco central, do Teixeira de Manaus. Do Teixeira de Manaus e duas de Parantins. Ou seja, os únicos municípios do Amazonas que têm música própria, Benjamin Constant com Raízes Caboclo... Lógico. Manaus com Porto de Lenha e Parantins, olha aí. Que música é essa aqui? Lá... Larará... Cantos da Floresta e Cantos da Floresta. Quem é que compôs isso? Eu compus. Eu sei que foi você. Isso. Você... Essa é uma música marcante em termos da cultura musical de Manaus, não é, Celso? É. E essa música, quando eu compus, ela tinha um... Como é o nome dessa música, Celso? Cantos da Floresta. Canto? Cantos da Floresta. Cantos da Floresta. Aquela Som of Silence, a gente prestava um trechozinho dela. Essa foi inspiração, foi? Foi. Então a gente fazia uma inserção, só que quando a gente foi gravar, tivemos que colocar uma outra... Aí o Osmar fez... O Osmar era membro do Raiz, do grupo. E aí o Cafurinho, como fez os arranjos e tal, etc, por ali, a parte de harmonia também, e colocamos o Cafurinho como compositor também. Então sou eu, o Raimundo Angulo e o Osmar Gomes. Hoje, hoje, hoje eu chego em eventos como o sínodo, eu estava lá no sínodo com você, e você aparece com outro grupo, com a Sofia Moedo, linda e maravilhosa, do seu lado, cantando. Esse agora é uma nova formação, é uma nova proposta, Celso? É. Tem uma certa... Uma coisa interessante, Humberto, assim, a trindade que eu sou cristão tem marcado na minha vida vários pontos que eu tenho que estar observando. Primeiro, eu saí do... com 25 anos de raízes, eu saí do grupo. Foram 25 anos de unidade, né? 25 anos de unidade, né? Sem falhar um show, sem... Claro, claro. Tudo pontual, enfim. Aí você ainda agora perguntou, por que a saída, por que os grupos se desfazem? É, desbandou, né? A S desbande. Você imagina, eu já estou no terceiro casamento. Dois casamentos, eu saí vendo filhos ficarem. Então, se a gente, na vida normal, se afasta de uma mulher, por questão de temperamento, por questão de desencontros que acontecem, o mesmo aconteceu com o Raízes Caboclo. Chegou um momento que a turma estava cansada da minha liderança e eu percebi, então, que começava assim a colocar o resto... A união teve um esgotamento natural, né? É, natural. Aí eu saí, para deixar o espaço para eles. O Raízes Continua. Quer dizer, o Raízes Continua, sem você, né? Sim, sim. Quando eu saí do Raízes, eu fundei, eu pego a bagagem do Raízes, que é a maior parte das músicas que aconteceram, são da minha autoria, e formo o grupo Imbaúba, dando uma tônica, saindo das raízes e acrescentando, trazendo as raízes, mas acrescentando o lado ambiental, que eu vi que tinha uma tela muito forte. E já numa nova fase, inclusive mundial, né? É voltada mais para a preocupação com o meio ambiente e tudo mais. Aí é quando entra o Rosivaldo, um músico muito experimente, talentoso demais, começa a fazer todos os arranjos, os arranjos para o grupo. Do grupo Imbaúba? Imbaúba. Quando via, porque ele era muito exigente em termos de obra, né? Quando alguém errava os arranjos dele. Entendi. E ficou. Aí ele começou a reclamar para mim. Para não haver reclamação, já que tem um bom relacionamento, eu preferi trocar o nome. Tá bom, Gabon, então fique tranquilo que eu não vou lhe mais acarrear com isso. Aí troquei o nome de Imbaúba, com cinco CDs gravados, para o nome Gaponga. Ah, o novo nome do grupo é Gaponga. Então, qual é o emblema? O Imbaúba é a primeira planta que nasce para recompor a floresta. Depois que incendeia uma floresta, queima uma floresta, é a primeira planta que nasce. Você me ensinou isso. Foi você que me ensinou isso. Que legal. E aí agora a Gaponga é o som do fruto caindo do Imbaúba. E o tambaqui está lá embaixo esperando. Esperando. O pescador imita o som. Gaponga é o som quando a fruta atinge o espelho d'água. Isso. E o caboclo imita. Ele imita, e lá vem o vacilão. O vacilão. Vem o vacilão pá e pega. Quer dizer que isso aqui, então, que eu estou segurando, é o novo trabalho do Gaponga. É o terceiro. É o terceiro. Então vamos mostrar o primeiro, Celdo. É aqui o primeiro? O som da terra. Está aqui. Esse é o primeiro trabalho do Gaponga. É interessante dizer que eu quero frisar. Olha a Sofia, maravilhosa aqui. A Sofia Moedo. Olha que coisa linda. Ah, tem mais um. Olha só. E o CD está aqui. É. Dentro de uma coisa. Esse foi o primeiro. A maioria também das músicas é a composição sua? A maioria. Sempre a maioria. Sempre a maioria. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Mas depois a gente vai também repartindo para o grupo. Esse foi o primeiro. Primeiro. Esse aqui foi o segundo? Os Sonhos da Floresta, o segundo. Os Sonhos da Floresta. Aí a Sofia também já começa a compor. Aqui já a participação como compositora da Sofia Moedo. Sofia Moedo, que é esposa do Yuri Lima, um grande baterista, entendeu? Com quem eu tenho uma experiência em jazz maravilhosa. Ela, além de compor, já faz também os arranjos. Esse é o segundo? O segundo já faz os arranjos. Ela é muito talentosa, né? Muito talentosa. E canta. Canta muito. E é cantora. Canta demais a Sofia. É. Aí, sempre assim. Desculpa. Fecha o lado. Isso. Aqui. Aqui. Acertei. E vamos ao terceiro só. E aí, para esse terceiro já está o Neil. Pera lá. O terceiro é esse aqui? É aqui lá. É esse aqui. O Neil Armstrong, Júnior. Pera aí. Não, esse aqui qual é? Primeiro. Já mostramos, né? O som da floresta. Agora é o terceiro. Agora é o terceiro. É o som das águas. Esse é o som das águas. Sempre. Sempre abrindo assim e assim. É. E aí entra a história dos bioinstrumentos, né? Que dando uma força muito especial. Que visão. Ou seja, é o Humberto. O terceiro grupo, que é o meu. E se Deus quiser derradeiro, não entra mais informação. Não entra não, né? Não, não, não. Entra. Terceiro grupo. Mas não diga derradeiro não, porque essas coisas são tão dinâmicas. Não, mas o grupo eu não quero mais. Não quer não, né? Agora, o que é isso aqui, senhor? Ah, isso aqui. Tu me encantou com esse negócio aqui. Encanta o leitor. Vai lá. O que é isso aqui? É a menina dos meus olhos. Eu e o João Paulo, eu incentivei o João Paulo pra gente fazer... Deixa eu mostrar logo aqui, assim. Não, aqui não tem nada. É aqui que importa, né? É. É aqui. Vai lá. Menina dos teus olhos. Isso aqui é um catálogo. Olha aí. Esse projeto inicialmente começou com o Heliberto Barroncas, fazendo os três ou quatro instrumentos, que a gente chamava de papu e tal, e ficou falado. Um belo dia o João Paulo tava meio desestimulado com a música, e ele falou, rapaz, vamos bora fazer, tá faltando atividade pra ti, vamos bora fazer instrumentos orgânicos, vamos trabalhar música orgânica, trabalhar com os meus instrumentos. Aí ele se animou e nós começamos a desenvolver. Em três anos... Isso levou três anos? Três anos. Nós já chegamos à marca de mais de 60 instrumentos. Já fizemos quatro oficinas em nível de Manaus, em nível de interior. Hoje os bioinstrumentos estão... São todos bioinstrumentos. Que inclusive foi uma pegada que vem desde o início do Raízes. Do Raízes. Eu me lembro daquelas cuias dentro d'água ali, do Raízes, né, que vocês usavam. Isso. Não é isso? Mas era menos intensa. Claro. Era muito menos intensa. O que isso aqui tem a ver com isso? Pois é. Agora, o que é isso aqui que é legal? Isso aqui, hoje já está numa plataforma internacional... Entope a caneta falante. Isso é uma caneta falante. Uma caneta falante. Leitura de livros. Leitura de livros. Livro de instrumentos. Capanga. Isso é o som da capanga. O som do gavião real. Mas, do gavião... Do gavião... É, cancão. Então, aqui é o cancão. Esse instrumento imita o cancão. Ok, entendi. Esse aqui imita várias pererecas. Olha só. Este som é tirado deste instrumento. Deste instrumento. Este aqui só. Isto aqui é uma flauta de jupati. Com o mesmo sistema da vuvuzela. É feito numa palmeira. A vuvuzela é aquele instrumento sul-oficano. Isso, isso. Um balão com esse formato tocando no balão. E esse cheque... É o berimbau amazônico. Quer dizer, cada vez que você toca numa figura, o som que o instrumento faz é reproduzido aqui. Por exemplo, aqui dois caroços de tucumã. Ok. Um com uma peteca dentro. E o outro? Pois é, isso aqui. Agora, por exemplo, isso aqui, esse som sai da própria palha. O som é projetado na palha. Agora, o que é mais interessante desse processo todo... A palha de quê? De... De Inajá. De Inajá. Inajá. Por exemplo, o índio fez o pau de chuva. E um parceiro nosso, que é... O pau de chuva é aquele que você vira e vai... Dos índios, né? Dos índios. Aí, nós criamos o... Cipó d'água. Esse som está dentro do cipó que vocês levam para o pau. Ele chama-se cipó, mas na verdade é um tubo... É um tubo preparado. Preparado para fazer como se fosse, para dar efeito de fonte, né? De fonte. Olha. Esse aqui, Saldo. Isso aqui chama-se... Foi o criatório João Paulo, pica-pau. Olha. Esse aqui, Saldo. O que é isso, Saldo? Isso aqui é uma palha também para produzir o som? Saracura. Porque ela tem uma leve fraseada... Cadê aqueles outros... Os sapos que eu vi há pouco, antes do programa? Ah, esse aqui tem um sapo aqui. Tem a questão do... Esse é o som do sapo. Olha aqui. Olha o numerito aqui, só ouvindo aí esse sapo. Saldo, coisa maravilhosa. Eu não disse que ia surpreender você. Isso aqui, se as pessoas quiserem adquirir... Isso está disponível para... Como é que é? Nós vamos... A ideia é essa? O próximo passo... Já acertei com o Jorge lá da Geobast. Nós vamos produzir de cada instrumento, mostrar como é que é feito e como se toca. E a partir daí, coisa de um minuto, não. Esses instrumentos todos que vai lançar numa plataforma da... Esses instrumentos todos existem? Existem. Todos existem. Existem. Nada aqui é conceito. Tudo já existente? Não. Tudo aqui é... E você utiliza? Não. Esses instrumentos, a grande maioria, são criados... Sim. Ou adaptados com outros princípios. Ok. Mas já existem? Hoje existe porque isso aqui já é fotografia. Sim. É fotografia. É fotografia dos instrumentos. Tá bom. Mas foram todos criados, né? Criados. Tem criatividade aí. Tem. Por que você trouxe isso aí? Estou aqui olhando ela... Ainda em casa tem um pé de cuia. Então, o que eu fiz, Humberto? A cuia que foi desprezada do nosso referencial cultural... Eu acho que muita gente em Manaus nunca viu um pé de cuia, né? Com as cuias penduradas enormes. Lá em casa tem um. Tem um na tua casa. Eu vou ver. Vai? Eu vou ver. Esses instrumentos, né? São feitos com a maioria das coisas. Isso aqui é a casca da cuia? Isso aqui é de uma cuia que vem de Benjamin Costant, que essa aqui é comprida. E eu mandei fazer, então, um instrumento de quatro cordas com afinação de quatro venezuelano, porque fica um som muito legal. De cuia. Isso aqui ficou um instrumento, então, sul-americano. Nós ficamos aqui um... Se você olhar, parece uma raia, né? Então, ficou com o nome de raia. Você sabe o que eu estou vendo daqui? Eu estou vendo um jabuti. Daqui que eu estou vendo... Mas se eu olhar para o rabo... Daqui para lá... É. Se eu olhar para o rabo... É, é uma raia. Bem, eu não olhei para o rabo. Mas olhando aqui do meu ângulo, parece que a cabeça vai sair a qualquer momento. Uma tartaruga. Isso, isso. Jabuti não, o tracajó. Tracajó. Isso aqui é o tracajó. Céu, deixa a gente te ouvir como cantor. Dá uma palhinha aí para a gente. Amazonas morena, tuas águas sagradas, são lindas estrelas, são contos de fadas, O meu doce rio, a canoa que passa, o voo da garça, as gaivotas cantando, em ti vão deixando, o gosto de amar. Céu, treinar. É, o caboclo sonhando, que entoa remando, o seu triste ternal. Lá 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 lá. Nesse poema tipo que, Service, na linda floresta do meu rio parar. Lá 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 lá. É o caboclo sonhando, que em boa remanda, o seu triste penado, nesse caudal tão bonito, que é o desejo infinito de plantar meu grito, nas ondas do mar. Isso é lindo demais. Caboclo, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Se revelado de uma forma tão natural para todas as milhares de pessoas que nos viram. Celdo, você é realmente a razão do orgulho de toda a gente, que valoriza, que respeita e prestigia a cultura do Amazonas. Parabéns, Celdo. Obrigado pelo espaço. Parabéns mesmo. E parabéns por esta casa que te acolhe também, que dá a oportunidade de mostrar esse teu talento, que nunca pode ser desperdiçado como, para mim, com certeza, como um dos grandes comunicadores desta terra. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Vai com Deus. Obrigado. A gente vai se encontrar lá naquele sítio que eu marquei e nós vamos. Eu quero tomar aquele café no final da tarde. Tá certo. Não vamos? Vamos. É no meu tapirinha. No teu tapirinha. Isso. Eu vou lá. Eu vou lá. Gente, por hoje é só. Muito obrigado pela companhia e bom final de quinta-feira para todos vocês. Amanhã está vindo um camarada aqui que ele é sommelier internacional. Olha só. Quando que a gente ia pensar que ia ter sommelier morando em Manaus internacional, harmonizando a gastronomia, vinhos, etc, etc. E ele vem falar de um curso de sommelier internacional que vai acontecer aqui em Manaus. É uma notícia alviçareira. É uma revelação. Até amanhã, gente. Até amanhã.